Tô gostando com vocês, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Ah, né, não. Abusada mente. Abusada. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai bater. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusada mente. Ela vem bater. Ela vem quicando. Ela vem tremendo. Boom, 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 boom.